Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp e no Facebook, em todas as suas redes sociais. Se inscreva no canal e dê um gostei, comenta nos vídeos, dê suas opiniões, o que vocês estão achando aí da palavra sobre os vídeos que eu estou fazendo, ok? Vamos ler aqui hoje novamente em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 26. Acompanhe a leitura. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes de enganar o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para por Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Está vendo só? Religião não é só às sete horas em ponto, pegar a Bíblia e tal, ir para a igreja, ficar lá, orar e cantar um pouquinho, voltar para casa. Amanhã fazer de novo, depois de amanhã. Até porque as igrejas hoje não abrem mais. As igrejas hoje só abrem duas, três vezes por semana e é tudo porta fechada. Hoje em dia está complicado ser crente, está complicado adorar a Deus, porque os bares ficam abertos todos os dias, os pontos de drogas ficam abertos 24 horas por dia, mas a igreja que deveria pregar a palavra de Deus 24 horas estão fechadas. Hoje está complicado levar uma visita na igreja, porque vai nenhuma fechada. A outra fechada é culto, terça, quinta e sábado. A outra é quarta, segunda e domingo. E daí por diante. Mas vamos aqui na palavra, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engano o seu coração, a religião dessa é vã. Ser cristão, meu querido, é mudar o vocabulário. Ser cristão é falar a verdade. Ser cristão é ser sincero. Ser cristão é falar a palavra de Deus. Ser cristão é você ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Não adianta você todos os dias, no exato horário, você ir para a igreja, voltar, dar um dismo, dar uma esmola na igreja, porque hoje poucas pessoas ofertam na igreja. Hoje dão esmolas dentro da igreja. Então é a esmola que você dá na igreja. Isso não te faz ser uma boa pessoa. Isso não faz você ser um religioso. Para você ser um religioso, como você gostaria ser, para você ser uma pessoa fiel, sincera diante de Deus, você precisa fazer simples coisa. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os ófãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É simples. É simples você fazer a coisa certa. É só você falar a verdade para com o próximo. É só você ser sincero com as pessoas que estão ao seu redor e as que estão aos seus derredores também. Você precisa aprender a ser sincero. Você precisa deixar de falar piadinhas sem graças, piadinhas pornográficas. Você precisa deixar de falar coisas que não convêm, que não edificam. Há muitos crentes falando piadinhas, mandando WhatsApp, que não edificam, não trazem conhecimento, não trazem estrutura espiritual, não trazem nada. Mas quando você pergunta para eles se eles são religiosos, eles vão dizer que não. Não, eu não sou religioso, eu sou cristão. Mas só que a atitude dele não é uma atitude de um cristão. A atitude não é uma atitude de um servo ou de uma serva de Deus, porque o vocabulário, o linguajar de muitos crentes, causa vergonha. Há muitas pessoas evangélicas que você vai conversar com elas, é vergonhoso. As palavras de duplo sentido que saem da boca delas, é complicado. Mas elas se dizem cristãs. Elas já não gostam mais de ser chamadas religiosas. Meu querido, se você quer ter uma vida certa, sincera na presença de Deus, busque a palavra, a Bíblia Sagrada, e muda o seu vocabulário. Muda a forma de você falar. E a verdadeira religião é essa, é ajudar o próximo, ajudar os órfãos, viúvos, doentes, o mendigo, as pessoas que realmente precisam de você. Sabe como é que Pedro foi identificado quando eles prenderam Jesus? O que disseram para Pedro? O teu linguajar te condena. Você é um deles. A forma com que você fala, te condena. E Pedro dizendo que não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é ele. Você é assim. O jeito que você fala, meu querido, será que o jeito que você fala te condena que você é um servo de Deus? Será que a forma com que você age, te condena que você é um servidor de Cristo? Pensa nisso. Pensa nessa palavra. Comenta no vídeo. Se você achar que deve divulgar, divulga esse vídeo. E Deus te abençoa. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.